Alvísceras, alvísceras, no catecismo de hoje nós vamos ver Lucas 7 do 19 ao 23. Hoje a palavra nos ensina como nós devemos agir nos momentos de incredulidade, nos momentos em que nós não sabemos em que solo estamos pisando e precisamos saber se realmente Deus está ou não está conosco. O texto é do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 19 ao 23. E João chamou dois de seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando, És tu o que há de vir ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram, João Batista enviou-nos a ti, perguntando, És tu o que há de vir ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhes ele, E de anunciar a João o que tem desvisto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam aos pobres, é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. É o texto da Nova Bíblia Pastoral, Edições Paulos. Muito bem, o que nos chama a atenção e o que eu quero salientar aqui neste nosso podcast, bem breve, é que, primeiro, quem estava incrédulo sobre se Jesus era de fato o Messias ou não, não era João Batista, evidentemente. João Batista foi aquele profeta, o último, segundo Jesus, nascido de mulher, que o precedia e que havia e estava preparando o seu próprio caminho. Evidentemente, João Batista não era incrédulo em relação a Cristo, mas aqueles discípulos de João Batista, eles estavam incertos sobre quem, de fato, era o Mestre de Jesus. João Batista, então, decide que a melhor maneira de retirar qualquer dúvida seria pedir que seus discípulos fossem ter com Jesus e, conhecendo cara a cara, frente a frente, Jesus, certamente não teriam dúvidas sobre quem, de fato, Jesus é. Tendo um relacionamento com Jesus, numa conversa mesmo que rápida, não hesitariam, com certeza teriam certeza absoluta de quem é Jesus. da mesma maneira nós, quando temos tais dúvidas, se Deus é ou não é, existe ou não existe, se Jesus existe ou não existe, se por acaso, até mesmo, nós tivermos alguma recaída nesse sentido, por exemplo, duvidando se Ele está ou não está, nos ouvindo, nos vendo ou nos defendendo, João Batista nos ensina aqui, em Lucas 7, que devemos, então, ter com Jesus. O que é ter com Jesus? É só indo lá e ficar frente a Ele, apertar a mão dEle e conversar com Ele, como fizeram os discípulos de João Batista? Evidentemente que não. Evidentemente que não, pois Jesus não está em algum local fisicamente para que você hoje possa ir lá e encontrá-Lo. Essa sorte nós não teremos, pelo menos não nesta vida, como tiveram os discípulos de João Batista. Mas, nós podemos ir ter com Jesus de outra maneira, através da oração. Então, se tivermos dúvida, nós precisamos orar. Eu mesmo, muitas vezes, preciso aprender isso, me lembrar disso. Eu já sei disso, mas muitas vezes eu esqueço disso. A incredulidade, ela é também, é muito fácil de nos sobreviver e nos tomar, porque é cômodo não crer. O difícil é crer nesse aspecto, desse ponto de vista. O difícil é crer, porque o não crer é muito fácil, porque a gente não está vendo aquilo materializado, aquela coisa provada e comprovada na nossa frente. Mas, aí, então, João Batista nos ensina isso. e nos ensina que precisamos orar e ter com Jesus e conversar com Ele. E Ele continua, o texto continua, e nos ensina um pouco mais como agir nesses momentos. O texto diz assim, Veja a pergunta e pense logicamente comigo, se aqueles discípulos estavam indecisos, se Jesus era o que havia de vir ou se deveriam esperar por outro, vamos supor que Jesus, então, não fosse, naquele momento, a pessoa esperada, ou seja, aquele que haveria de vir. e eles estariam ali, então, veja, perguntando a uma pessoa impostora. É inteligente, da parte deles, perguntar a quem é uma pessoa impostora se é ela quem diz que é ou não é? É evidentemente que se eles estavam, hipoteticamente, de fronte a um impostor, tá, um impostor mentiria e diria, não, sou eu sim senhor, claro que sou eu, eu sou isso, eu sou o que vocês quiserem, eu sou Jesus, eu sou o elefante de bolinhas coloridas e que voa, eu sou o que vocês quiserem. Só que a pergunta foi tão ridiculamente, foi tão truisticamente, tola, que Jesus, que inteligente como ele, percebeu e para não fazer aqueles discípulos de João Batista perderem a viagem, como responde então Jesus? Ele poderia responder de uma maneira, mas ele responde de outra. Ele poderia responder, sou eu, tá bom? Obrigado, bom dia, vai com Deus. Já respondi a sua pergunta. Mas Jesus não responde assim, sim, sou eu, sou eu sim, tá bom? Não, ele não responde assim, ele responde assim, ele responde assim, ide, anunciar a João, o que tem desvisto e ouvido. Ou seja, ele responde aos seus discípulos com fatos que esses mesmos discípulos viram e ouviram. E contra fato não há argumento, nos diz Santo Tomás de Aquino, contra facto não é argumento. E de anunciar a João o que tem desvisto, diz Jesus, e ouvido, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o evangelho. Então, Jesus muito sabiamente, ele responde para aqueles discípulos que tinham dúvidas se Jesus era ou não era de fato o Messias que havia de vir, Jesus responde a eles, observem o que eu fiz aqui, conte a João o que vocês viram aqui, conte a João o que vocês ouviram aqui, né, recorram aos seus órgãos do sentido que lhe demonstraram, lhe indicaram, lhe acusaram aqui, milagres que vocês viram e ouviram. Não precisa que eu, Jesus, diga para vocês, porque se eu disser, vocês podem não acreditar, mas se eu fizer e vocês testemunharem, ninguém que disser ao contrário será acreditado por vocês. Então, que bela passagem de Lucas 7 do 19 ao 23 e que nos ensina que, primeiro, primeiro ensinamento, sempre que tivermos dúvidas se Jesus existe, se Deus existe, se eles estão conosco, precisamos ir ter com ele, orar. Segundo ensinamento, se você estiver também, ainda assim, após a oração, duvidoso se Jesus existe, se Deus existe, se eles estão conosco e se, além disso, eles, muito menos, eles podem fazer o milagre que nós esperamos, que nós desejamos, o que que disse Jesus? Ele disse, conte o que tendes ouvido e visto e eu digo para vocês, eu digo para mim, digo para nós, relembre o que ele já fez na sua e na minha vida, relembre o que ele já fez na sua história, o que você já viu e o que você já ouviu. certamente com esses dois ensinamentos, o primeiro deles, ir conversar com Deus, orar, e o segundo deles, lembrar o que ele já fez em nossas vidas, nos reconfortarão e nos colocarão de novo no caminho certo. não esqueça então o ensinamento de Lucas 7 do 19 ao 23 nessas horas de dificuldade e de incredulidade ore e lembre lembre e ore eu espero que tenham gostado até o próximo vídeo se Deus quiser